Música Do cômodo apertado, debruçado sobre a pia Miro a gota d'água que não vem Surgem versos da garganta seca Pela fresta da porta, uma luz que golpeia O suor que batiza e escorre Feito cachoeira que nunca refresca A sede é dantesca Culpa do embate anterior Ou da empadinha